O presidente da Câmara Municipal, Flávio Henrique dos Santos, destacou a homenagem que será feita para os esportistas e caçador. A comenda será entregue aos atletas, ex-atletas e dirigentes em sessão solene no mês de abril. A ideia de se criar a medalha de mérito esportivo vinha desde que Flavinho assumiu como vereador e agora foi concretizada numa parceria com a Fundação Municipal de Esportes. E nesse primeiro ano, que será dia 22 de abril, a primeira edição, nós iremos fazer um resgate, na realidade, daquelas modalidades, daqueles atletas que já atuaram por caçador. A gente sabe que muitos deles, no atletismo, no judô, no taekwondo, no futebol de campo, no futebol de salão, nós temos muitos nomes de hoje, são pessoas anônimas praticamente, na nossa cidade de caçador. E muitos deles, eu tenho certeza, ficarão surpresos quando forem convidados para vir aqui na Câmara para receber uma homenagem do Poder Legislativo. A Câmara para receber uma homenagem do Poder Legislativo.